olá amigos graça e paz a todos bem vindo aqui ao nosso canal deus abençoe a todos que acompanham aqui o nosso trabalho estou aqui meus amigos na horta acabei de molhar aqui ó com três canteiros pronto só aguardando agora o plantio eu estava molhando para poder plantar estou com dois dias molhando mas olha aí a situação aqui da terra aí eu gosto de molhar primeiro para depois fazer a semeadura e aqui está o nosso coentro crescendo bonito aí meus amigos nos pergunto aqui no canal qual o tamanho ideal para colher o coentro o coentro meus amigos ele leva entre 28 a 30 dias para se desenvolver um coentro bem tratado ele pode se desenvolver mais rápido então meus amigos o tamanho do coentro para colher ele passando de um palmo já é ideal já para você fazer a colheita mas isso meus amigos vai depender muito do cliente que você tem existem clientes que gostam de um coentro pequeno outros que gostam de um coentro mais maduro grande então isso varia muito o certo é você colher deu uns 28 30 dias passou de um palmo o coentro já é ideal para você vir ó e fazer aqui a colheita então meus amigos vocês estão vendo aqui é um coentro limpo sem muita baixeira verde sem pinta vocês podem olhar aí ó vou mostrar outro canteiro aqui para vocês e fico feliz aí de nós chegarmos aí nesse resultado eu vou estar aguardando aí aproximadamente mais um alguns dias para ele crescer ainda está pequeno mas existem pessoas que nesse tamanho aqui já ando colhendo já o coentro eu não vou esperar crescer mais um pouco aí aproximadamente mais esse tamanho aqui assim ó mais de um palmo para mim poder fazer a colheita então meus amigos Deus abençoe a todos um forte abraço e até o próximo vídeo se assim o nosso bom Deus permitir